Oi Mores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, eu estou mais ou menos, principalmente porque eu precisei mudar a minha voz aqui e acho essa nova péssima. Bom, eu vou ter que continuar com essa e me acostumar, eu espero que vocês não desistam de mim, pois eu amo muito cada um de vocês e quero continuar trazendo conteúdo, porque é o que eu realmente gosto de fazer. E não o canal não vai acabar eu só coloquei esse título para chamar a atenção de todo mundo e avisar que a minha voz agora será essa, antes que perguntem, não, eu não quero gravar com a minha voz de verdade, apenas respeitem por favor. Vou continuar trazendo os vídeos da super lacradora, os vídeos contando as teorias de vocês como eu prometi na comunidade e muito mais então não percam, e continuem comigo. Estamos quase chegando nos 50 mil inscritos e a meta é só aumentar, vamos crescer essa família linda na qual todos vocês fazem parte. O vídeo de hoje foi só para avisar a todos sobre a minha voz mesmo, Raulzinho Mores. Tchau. Tchau. Tchau.